Pai, me dá disposição para aprender De ti, me dá disposição para mergulhar No mar da oração, mais uma vez Pai, eu quero ser levado por tua direção Ouvir tua palavra e entender Por suprema exatidão o que quer de mim Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo Provação 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 Tocarei, tocarei Não tem mais um passo darei, nada farei Sem ti, tocarei, tocarei Nem mais um passo darei, nada farei Sem ti, tocarei, tocarei Nem mais um passo darei, nada farei Sem ti, tocarei, tocarei Nem mais um passo darei, nada farei Sem ti Nem mais um passo darei, nem mais um passo darei E vem, vem, vem Tem removo na casa, vem Tem removo na casa, vem Remogo, vem E vem, vem Pra te sentir de novo Tem removo Remogo, o que eu quero é remogo A ter o brilho do rosto Tem removo Remogo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os verdes sopraram Cada vez mais forte E ainda assim Eu permaneci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Só quem tem raiz Só quem tem raiz Quando foi ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Calorriado Minha raiz cresceu Quando perdoe Quando perdoe E esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei E de você Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Só quem tem raiz Papel de arraia Papel de arraia Papel de arraia Minha raiz Minha raiz Minha raiz Deixa o meu vento te levar Para um novo lugar Pra onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada, desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Uma novidade E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento Que a minha graça Que a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Uma novidade Para minha vida É uma promessa antiga Desesperada Tão chorada, desejada, tão chorada, que está chegando, uma novidade, uma novidade. Estou me levantando, teu tempo está chegando, fiel, postes no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando, fiel, postes no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando, fiel, postes no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando, fiel, postes no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando, fiel, postes no pouco e sobre o muito te colocarei. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando, uma novidade. Que está chegando, uma novidade. Uma novidade. Uma novidade. Uma novidade. Estou me levantando, teu tempo está chegando, fiel, postes no pouco e sobre o muito te Ainda existe profeta em Israel, um povo que não esqueceu de tua lei, um povo que não cederá a pressão de ser perseguido por amor de ti. Pode afonar e a sete vezes aquecer, pode o profeta se corromper, pode o teu povo de ti esquecer, que eu estarei. Eu faço parte dos sete mil, eu não me troço diante de pau. Eu faço parte dos sete mil, eu não me troço diante de pau. Ainda existe profeta no Brasil, um povo que não esqueceu de tua lei, um povo que não cederá a pressão de ser perseguido por amor de ti. Pode afonar e a sete vezes aquecer, pode o profeta se corromper, Pode o teu povo de ti esquecer, que eu estarei. Levanta o teu nome profeta! Eu faço parte dos sete mil, eu não me troço diante de pau. Eu faço parte dos sete mil, eu não me troço diante de pau. Eu faço parte dos sete mil, eu não me troço diante de pau. Reclare! Eu faço parte dos sete mil, eu não me troço diante de pau. Eu faço parte dos sete mil, eu não me troço diante de pau. Eu faço parte dos sete mil, eu não me troço diante de pau. Sai da caverna profeta! Eu faço parte dos sete mil, eu não me troço diante de pau. Sai da caverna profeta! 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 Eu faço parte dos sete mil, eu não me troço diante de pau. Eu faço parte dos sete mil, eu não me troço diante de pau. Eu faço parte dos sete mil, eu não me troço diante de pau. Eu faço parte dos sete mil, eu não me troço diante de pau. Eu faço parte dos sete mil, eu não me troço diante de pau. Tenho uma promessa que eu fiz. Deixou de se cumprir. E até aquele não que eu te dei, foi cuidando de você. Sei que é difícil processar Mas no final você entenderá Que eu sou um Deus de futuro Deus de palavra eu sou Olhe pra frente É lá que eu estou te esperando Pra juntos vivermos o que Ainda resta das promessas Que um dia eu fiz Senhor Nenhuma palavra que falei Caiu por terra Tem uma promessa que eu fiz Deixou de se cumprir E até aquele mal que eu te dei Foi cuidando de você Sei que é difícil processar Mas no final você entenderá Eu sou um Deus de futuro Deus de palavra eu sou Olhe pra frente É lá que eu estou Te esperando Pra juntos vivermos o que Ainda resta das promessas Que um dia eu fiz Senhor O vale da sombra da morte Eu sou contigo Eu refrigero a tua alma Eu sou contigo 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 Apesar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Apesar 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 Das feridas Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar Apesar Do passado Apesar Do passado Das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te usar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Enquanto eu te dontim Eu te use Apesar Eu te use Eu te use Ouro Eu te use Do passado Tu irás onde eu te colocar, tu brilharás e eu te ensinei E eu te ensinei, e eu te ensinei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te amo Enquanto eu te uso, eu te açan Enquanto eu te uso, eu te ensinei Eu não quero ser mais um Eu não quero ser igual Eu não sou réplica de ninguém Que Deus já levantou Quando Deus escolhe alguém É diferente É diferente É diferente Ele faz algo especial Pra usar como Ele quer E levar o reino Aonde Ele mandar Eu vou Onde me mandar Eu vou Só pra te agradar Eu vou Por amor a ti Eu vou Se é pra levantar Eu vou Se é pra curar Eu vou Se é pra restaurar Eu vou Eu vou É diferente Quem tem no chão É diferente Guarda a visão Quem paga preço E anda na verdade É diferente É da nossa santidade É diferente Quem tem no chão É diferente Guarda a visão Quem paga preço E anda na verdade É diferente É da nossa santidade Eu vou Eu vou Se é pra curar Se é pra curar Eu vou Se é pra curar Eu vou Se é pra restaurar Eu vou É diferente É diferente É diferente É diferente Quem tem no chão É diferente Guarda a visão Quem paga preço E anda na verdade É diferente É da nossa santidade É diferente É diferente Quem é diferente Muda o ambiente Muda a geografia E tocar no céu Quem é diferente Muda o ambiente Muda a geografia E tocar no céu E tocar no céu É diferente quem tem um som É diferente guardar a visão Quem paga a prece e anda na verdade É diferente exala a santidade É diferente É diferente Quem paga a prece e anda na verdade É diferente exala a santidade É diferente É diferente É diferente Quando penso que eu já vivi Tudo que eu tinha pra viver Deus sempre chega e diz Filho ainda tem muita coisa pra acontecer Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Vai ter surpresa Nem imaginas a novidade Mesmo que o tempo da espera Esteja dizendo Que a sua vez passou Escuta agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma a paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? O céu tem mais Que o céu tem mais E mesmo que o tempo da espera Esteja dizendo Que a sua vez passou Escute agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma a paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais O céu tem mais Tem mais Muito mais Muito mais Muito mais Que eu penso ou planejo Muito mais Até do que eu mereço O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais Tem muito mais Tem muito mais Dizendo assim Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma a paz Porque o céu ainda tem mais Porque o céu ainda tem mais Vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Tem mais Muito mais Muito mais Muito mais Tem 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 mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez O que esteja na tua paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez O que esteja na tua paz Diga e não vai voltar E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais E é por isso que você vai Com ousadia você vai Sem temer você vai Porque o céu tem mais O céu tem mais É Ele, é Ele que começa É Ele, é tudo Dele A promessa é Dele Para te dar mais A autoridade é Dele Para te dar mais Para te dar mais É Ele, é Ele é Ele, é Ele, é Ele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar O que será que vai ligar? Quando este furacão passar Como será que vou reconstruir? O que a guerra me tomou? O que o vento levou? Como será que vai virar? Se tudo se abalou e eu fiquei Tem um porquê Nem eu sei dizer Como eu aqui cheguei O céu está me sustentando O céu está me carregando Até aqui me ajudou o Senhor Em Suas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou E o aceite não acabou Até tudo isso passar O que me resta é adorar Adorar Se tudo se abalou e eu fiquei Tem um porquê Nem eu sei dizer Nem eu sei dizer Como eu aqui cheguei O céu está me sustentando O céu está me carregando Até aqui me ajudou o Senhor Em Suas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou E o aceite não acabou Até tudo isso passar O que me resta é adorar É adorar É adorar Nos montes Nos vales A tempestade Deus está Criando Criando Uma coisa nova Que é impossível De escondar O que Deus vai fazer Não sei O que vai acontecer Não sei Sem entender Os porquês Os praquês Estou vivendo Um dia Um dia De cada vez O céu está me sustentando O céu está me carregando Até aqui me ajudou o Senhor Em Suas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou A lâmpada não apagou E o aceite não acabou Até tudo isso passar O que me resta é adorar Quando tudo isso passar Quando tudo está que tem você queimar Criando Criando Eu estou Quando tudo está que tem você queimar Amém, amém, amém 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 Nunca mais, nunca mais, nunca mais Te chamarão, te chamarão, te chamarão Nunca mais, nunca mais, te chamarão, te chamarão Nunca mais, te olharão, nunca mais Te chamarão, te chamarão Te chamarão, te chamarão Nunca mais, nunca mais Santifica-me, ó Senhor Jesus Ó, me ajude a chegar a cidade muito além Santifica-me, ó Senhor Jesus Tu limpa o meu coração e minha alma também Santifica-me, ó Senhor 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 Onde um dia ao mar da vida atravessar Com Cristo Salvador Com Cristo Salvador me encontrarei Meu pranto vai cessar Mais alto vou cantar Oh, aleluia Oh, aleluia, aleluias ao meu Rei Não verei Não verei Não verei as tensas trevas Tudo é luz Não existirá montanhas Só jardim E um coro celestial Saudando ao rei Saudando ao rei Jesus Eu saudarei Saudaremos ao rei Assim Santifica-me, Senhor Santifica-me, ó Senhor Jesus Ó, me ajude a chegar A cidade muito além Santifica-me, ó Senhor Jesus Cure-me, ó meu coração E minha alma também Meu amigo irmão Mário Soares Quando um dia ao mar da vida atravessar Com Cristo Salvador Com Cristo Salvador me encontrarei Meu pranto vai cessar Mais alto vou cantar Oh, aleluia, aleluia, salve meu Rei Não verei Não verei As densas trevas Tudo é luz Não existirá montanhas Só jardim E um coro celestial Saudando ao rei Jesus Eu saudarei Quem vai saudar Então canti Santifica-me Santifica-me Santifica-me, ó Senhor Jesus Oh, me ajude chegar à cidade muito além Santifica-me! Santifica-me! Oh, Senhor Jesus, purifica meu coração e alma Oh, aleluia, aleluia Oh, me ajude chegar à cidade muito além Aleluia, aleluia Purifica meu coração e alma Aleluia, aleluia Siga meu cordeiro Que foi nosso, meu Deus Oh, me ajude chegar à cidade muito além Aleluia, aleluia Purifica meu coração e alma também Deus te abençoe, tio Mário É tempo de nascer de novo É tempo de buscar renovo É tempo de viver a graça Antes que se passe o tempo É tempo de plantar É tempo de colher Cem vezes mais É tempo de se apossar Nos lugares celestiais Vamos restaurar as brechas Que o tempo abriu em nós Vamos restaurar o tempo Com a unção da nossa voz Vamos ser a geração Que volta pra Jerusalém A cidade do nosso Deus Luz de todas as nações Enquanto a glória Enquanto a glória enche de novo este lugar Um centro de justiça para governar Glória em Teu trono sobre nós Oh, santa Oh, santa Oh, santa Oh, santa Oh, santa A CIDADE NO BRASIL E quando agora é tempo de plantar, é tempo de colher cem vezes mais É tempo de se aboçar dos lugares celestiais Vamos restaurar as frechas que o tempo abriu em nós Vamos restaurar o tempo na unção da nossa voz Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém A CIDADE DO GRANDE DEUS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está tudo parado A CIDADE NO BRASIL 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 Por dentro estou morto Meu pai Movimenta as águas Movimenta, movimenta Movimenta as águas Meu pai Faz alguma coisa faz Eu já não sou capaz Por dentro estou morto Meu pai Movimenta as águas Movimenta as águas Faz algum tempo Que Deus falou comigo Eu estava no vale Num vale de ossos secos E profetizei E o vento soprou E um grande exército Se levantou Se levantou No meio do vale Um grande exército Se levantou E veio sobre mim A mão do Senhor E me pôs no meio do Senhor E me pôs no meio de um vale Que estava cheio de ossos E me fez andar ao revés E me perguntou O Filho do 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 Homem E um grande exército Um grande exército Se levantou E um grande exército E um grande exército E um grande exército Se levantou E um grande exército E um grande exército E um grande exército Se levantou No meio do vale O grande exército Se levantou Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel Orei em vós o meu espírito E vivereis E sabereis que eu sou o Senhor E falei para cumprir Ouvidor mor Dos gritos da alma Conhecedor De todos os choros O choro da mãe Que perde o filho O choro do filho Desprotegido Abraço de Deus Consolador Que veio do céu Quando Jesus Pediu ao Pai O Pai enviou E em pentencostes O fogo chegou Ele ora Quando ninguém consegue orar Com gemidos Inesprimíveis Espírito Santo Espírito Santo Aquele que consola Aquele que conforta Aquele que sustenta Aquele que defende Espírito Santo Santo Espírito Ele ora Ele ora Quando ninguém consegue orar Com gemidos Inesprimíveis Inesprimíveis Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Aquele que consola Aquele que conforta Aquele que conforta Aquele que defende Espírito Santo Espírito Santo Espírito Amém Trazendo luz na escuridão Trazendo luz na escuridão Paracletos de Deus Trazendo luz na escuridão Trazendo amor nascer e melão Paracletos de Deus Paracletos de Deus Paracletos de Deus Aquele que controla Aquele que controla Aquele que sustenta Aquele que defende Espírito Santo Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito A CIDADE NO BRASIL 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 Clamarei, não importa o tempo, nem as marcas que deixou, eu clamarei. Por tua chuva aqui, limpa as áreas faz viver, eu clamarei. Vai chover, em minha vida vai chover, em minha casa vai chover. Tem todo o vencer, e as portas abrirão, as barreiras cairão, o meu se abraão. Clamarei, não importa a terra, nem as circunstâncias não, eu clamarei. Não importa o tempo, nem as marcas que ele fez em mim, eu clamarei. Por tua chuva aqui, limpa as áreas faz viver, eu clamarei. Eu clamarei, faz chover, em minha vida vai chover, em minha casa vai chover. Em todo o vencer, em todo o vencer, e as portas abrirão, as barreiras cairão, o meu se abraão. Em todo o vencer, em todo o vencer, e as portas abrirão, as barreiras cairão, o meu se abraão. Em todo o vencer, em todo o vencer, malv攝as, escutando o vencer, a oração. Usando o vencer, e as portas abrirão, asuateias cairão, as barreiras cairão, as barreiras cairão. Para tudo o vencer, e as portas abrirão, as barras cairão, as carreiras cairão, as carreiras cairão, o meu se abraço, as carreiras cairão. Mas eu persisto em crer, sei que o impossível vai acontecer Mas quando chega a hora, a sétima vez, o céu se abriu E onde havia choro, veio a restauração, choveu então Choveu então, choveu então, choveu então Lá na minha casa, o meu casamento chegou Lá nos meus negócios, choveu então Choveu, choveu Senhor Choveu então, porque eu não parei de crer Choveu, choveu, choveu Choveu então, na minha família Senhor Choveu então, choveu então Choveu então Choveu então De meu menção Vai chover, minha vida vai chover E minha casa vai chover, vai chover Em todo o meu céu E nas portas já se abriram As barreiras já caíram Já caíram, já caíram E eu te abro Aleluia, Senhor Chegou! Chegou, Senhor! Abram-se portas Quebrem-se os quilhos Abram o caminho Que eu vou passar Gigantes caiam ao chão Porque eu vou Na força do meu Deus Barreiras despedaçarem Montanhas eu irei trancor Saímos todos Que Deus decretou Que o chão acabou É tempo de avançar Chegou! Chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de comemorar Chegou o tempo de me apontar Que é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Abram-se portas Abram-se portas Quebrem-se todos Todos os grilhões Abram o caminho Que a igreja vai passar Gigantes caiam ao chão Porque eu vou na força do meu Deus Barreiras despedaçarem Barreiras despedaçarem Montanhas eu irei trancor Saibam todos Que Deus decretou Que o chão acabou É tempo de avançar Chegou o tempo de cantar Chegou! Chegou! Chegou o tempo de comemorar Chegou o tempo de me apontar O que é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de me apontar Chegou o tempo de me apontar O que é Deus Só o Senhor é Deus Chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de me apontar O que é Deus Chegou o tempo de me apontar O que é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus E preparar a festa Porque vai chegar o tempo de manacé E o Senhor me fez esquecer Que o Senhor é Deus 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 Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto De ver o seu rosto Sentir sua mão Eu também Eu também teria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem junto a mim Olhar em seus olhos Olhar em seus olhos Serenos e negros Oh, como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era o seu rosto Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança Me dava a todos Um gozo ensino E ao ver as gravuras Dos quadros pintados Dos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa A inspiração Do pintor Não creio Não creio Não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Semplante de dor Eu creio No Cristo De rosto alegre Eu creio No Cristo Que é vencedor Um dia também Um dia também Um dia também Um dia também Eu verei Face a face Eu verei Face a face E assim eu creio Aleluia Verei O seu rosto Verei o seu rosto Verei A Jesus Eu Eu Sempre Eu 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 Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo e fumo Ah, um dia também Oh Senhor, eu verei face a face Sim, eu verei face a face E assim eu creio Ele vai me arrepender Aleluia Vem no seu rosto Vem a Jesus Como Ele é Oh, aleluia Vem no seu rosto 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 Amém Aqui atrás que sabem que eu sou o Deus Serei exaltado, serei exaltado A última palavra é a minha, eu sou o Deus Serei exaltado, serei exaltado Ainda que a figueira não floresça E o fruto da videira minta Mesmo que não haja ovelhas no curral Me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floresça E o fruto da videira minta Mesmo que não haja ovelhas no curral Me alegrarei em ti Haverá oceão Estabilidade Estabilidade Em todos os teus tempos Nada te abalará Venha o que vier Como os montes de cião Nada te abalará Ainda que a figueira não floresça E o fruto da videira minta Mesmo que não haja ovelhas no curral Me alegrarei em ti Me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça E o fruto da videira minta Mesmo que não haja ovelhas no curral Me alegrarei em ti Haverá oceão Estabilidade 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 Em todos os teus tempos Nada te abalará Venha o que vier E como os montes de cião Nada te abalará Nada te abalará No tempo de perder No tempo de sofrer No tempo de chorar No tempo de esperar Nada te abalará Nada te abalará No tempo de perder No tempo de sofrer No tempo de chorar No tempo de esperar Nada te abalará Oh, Senhor Estabilidade Estabilidade Em todos os teus tempos Nada te abalará Viver ao que vier Viver ao que vier Como os montes de cião Nada te abalará Nada te abalará Após a peregrinação de 40 anos pelo deserto Uma nova geração está pronta para entrar em canada Porém Deus primeiro prepara Josué Ao ensinar-lhe a importância de uma fé corajosa e consistente Foram mais de 2 milhões de hebreus que atravessaram o Rio Jordão E agora contemplavam Jericó Com as suas muralhas derrubadas pela marcha e o amor dos sacerdotes Então Josué dá as últimas instruções diante de cerca de 40 mil homens armados para a tomada final da terra prometida Esforçai-vos, varões de Israel Levantai as vossas cabeças Desembanhai as vossas espadas Porque hoje o Senhor vosso Deus resolveu Tirar-me sobre vós o opróbrio do Egito Gritai, bradai Porque hoje o Senhor vos tem dado a cidade É hora de avançar É hora de avançar O tempo no deserto chegou ao fim A promessa está diante de mim Posso contemplar No deserto humana do céu caiu Água da rocha saiu E eu estava lá Parece sonho Não parece real Mas a fé me diz Agora é a vento Para o meu lugar E não avança 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 Levanto o grado E pulo as águias Pou-se no alto E me adore Me adore Me adore Diz o Senhor Assim como Deus Foi com Moisés Será comigo Eu Nem sei Posso confiar O pavor de Deus Assombra O mar Traz aliados Encorajar Encorajar Me diz Agora é a vez De ocupar o meu lugar Então avança 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 É tempo de conquistar Avança Levanto o grado E com mais águia E com mais águias Pou-se no alto E me adore Me adore Me adore Disse o Senhor Resforça-te Pende bom ânimo Eu não te deixarei Nem te desamarei Eu Tão mais gigantes Além de mel Esperando por você Avança Avança E com mais águias Eu Onde não é que você vai? Nhanhari, Nhanhari, Nhanhari Oh yeah! Nhanhari, Nhanhari Nhanhari, Nhanhari Nhanhari, Nhanhari Avanço, avanço É tempo de conquistar Avanço, levanto o braço E como as águias Pouso no alto Avanço, levanto o braço Avanço, levanto o braço Avanço, avanço Avanço, avanço Avanço, avanço Não, não vai terminar assim E eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui E eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe e não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe e não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Quando eu pensava que era o fim Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo pra mim Vai dando trigo no lugar Pra ninguém mais me saberá Foi quando Deus me chamou para viver coisas maiores Eu te chamei 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 para viver coisas maiores O que o olho não viu Devolve a perspectiva da luz Tem mais, tem mais É o que Deus preparou pra mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouvi É o que Deus preparou pra mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouvi É o que Deus preparou pra mim Viva! Essa é a única alternativa Viva! 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 Quando eu me prostro Eu volto a crer Naquilo que só Tu podes fazer Quando eu me prostro Eu posso ver O Espírito ao acontecer Eu não sei quanto vai demorar Mas eu sei que a resposta virá Pois é fiel Quem prometeu De joelhos eu vou avançar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter O Deus de Israel O Deus de Israel A de se levantar De joelhos eu vou avançar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter O Deus de Israel A de se levantar Quando eu orar Em Tua palavra Eu aprendi A usar a arma da oração Em Tuas promessas Descansarei Firmado em Ti Eu estarei Eu não sei quanto vai demorar Mas eu sei que a resposta virá Pois é fiel Quem prometeu De joelhos eu vou avançar De joelhos eu vou conquistar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter O Deus de Israel A de se levantar De joelhos eu vou avançar De joelhos eu vou conquistar De joelhos eu vou conquistar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter O Deus de Israel A de se levantar Quando eu morar Quando eu morar Confiando eu estarei Confiando eu estarei De joelhos eu vou conquistar De joelhos eu vou conquistar Eu conseguirei De joelhos eu vou conquistar 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 E não há nada que possa deter O Deus de Israel vai se levantar De joelhos avançar De joelhos eu vou ficar E não há nada que possa ter O Deus de Israel vai se levantar De joelhos avançar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa ter O Deus de Israel vai se levantar Quando eu orar Amado Deus Não recuarei Eu prosseguirei Quer chorando Quer sofrendo Quer gemendo Eu prosseguirei De joelhos Eu prosseguirei Eu prosseguirei Eu prosseguirei Eu prosseguirei Obrigado.